Fala aí galera, vou mostrar pra vocês aqui a escada rolante pra carrinho de supermercado. Eu tô num supermercado, ó, e essa escada rolante aqui é para o carrinho do supermercado. Eu vou filmar alguém subindo aqui, pra vocês terem uma ideia como é. A pessoa coloca o carrinho aqui no meio e pode, e ela sobe aqui do lado na escada rolante e o carrinho vai sozinho aqui no meio, ó. Olha aí galera, o cara coloca o carrinho aí, ó, ele entra aqui no meio e o carrinho vai sozinho aí. Vou subir junto aqui na escada aqui, ó, e olha aí como que é a parada aí galera, ó. Como esse supermercado tem três andares, né, o estacionamento fica em cima, embaixo é o supermercado. E ainda tem um outro andar, o terceiro, que é o estacionamento onde tá meu carro. Que eu vou ter que pegar até o elevador. Embaixo é o supermercado e aqui em cima são os dois andares de estacionamento. Olha aí, ó, aqui é estacionamento, né, ó, ele pegou o carrinho, mas eu ainda tô no piso lá de cima, galera. Eu vou ter que pegar elevador pra poder chegar até o meu carro. Vocês verem, inclusive aqui, ó, tem até carrinho pras pessoas que não podem caminhar, ó. Qualquer um pode vir aqui, inclusive jovem, né, que esteja com problemas físicos, né, pode usar. Olha o tamanho do elevador, galera. Vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa criança, ó. Olha aí, ó. E eu tô estacionado lá no terceiro, ó, vou até andar pra trás aqui pra vocês verem o tamanho, ó. Olha o tamanho dessa criança, ó. Ó, dois andares de estacionamento em cima e embaixo de um supermercado muito bom. O nome desse supermercado é Publix. Tem muito Publix, né, vamos falar assim, Publix aqui nos Estados Unidos. Tem em toda a Flórida. Talvez em outros estados também. E eu tô estacionado aqui, galera, ó. Vamos sair um pouco aqui, ó. Tudo novo, tudo bonito. Vamos ver a vista aqui, né. Vamos ver como tá a vista aqui de fora, aqui. Pra poder terminar esse vídeo pra vocês. Olha aí, tá ruim? Dia meio nublado. Edifícios bonito, né, ó. Dia meio nublado. Amanhã talvez venha furacão. Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. O elevador, a escada rolante pra carrinho de supermercado. Valeu, galera. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Olha aí, ó. Tem estacionamento pra todo mundo aqui, ó. Desculpa aí. Espero que estejam gostando dos vídeos. Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o joinha aí de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu, um abraço e tchau, tchau. Tchau. Tchau.